Oi meus amores, tudo bem com vocês gente linda? Iniciando mais um vídeo aqui pro canal e no vídeo de hoje eu venho provar pra vocês alguns looks que eu uso pra ir pros cultos, tá bom? Também gente, a maquiagem que eu já estou é a que eu vou em todos os cultos, tá? Não tem diferença, eu não uso sombra no olho, de cores variadas, nada disso, tá bom? Espero que vocês gostem desse vídeo, se vocês gostarem, deixe o seu like, comenta, compartilha, ative o sininho pra não perder mais nenhum vídeo que eu vou postar por aqui, tá bom gente linda? E bora lá comigo pra mais esse vídeo. Gente, pra começar eu estou com esse vestido amarelo, esse vestido eu uso em ocasião de tipo festividade ou alguma visita que eu vou fazer, aí eu uso esse vestido amarelo, tá bom? Eu vou virar o celular e vou mostrar ele pra vocês como que fica no corpo, tá? Gente, antes de eu virar o celular e mostrar pra vocês, esse vídeo ele foi pedido pela Luciana Soares Silva. Luciana, muito obrigada pela sugestão de vídeo, viu? Deus abençoe grandemente sua vida. Agora sim eu vou virar o celular e vou mostrar pra vocês o lookzinho que eu estou... Olha só gente, esse lookzinho aqui é um vestido amarelo lindo que eu ganhei da Bispa, da Bispa Giselda. Um beijo Bispa! Não sei se ela viu os vídeos, mas foi ela quem me deu esse vestido e eu super amo esse vestido. Coloquei uma sandalinha nude no meu pé, ó. Normalmente esse vestido eu uso ele com um casaco por cima, tá gente? E eu iria com esse vestido pra uma festividade, como eu falei pra vocês, né? Eu vou colocar o casaquinho, ó. Ó como que ele é, gente. Ele é muito lindo. Lindo, lindo, lindo. As roupas ali na cama é as que eu vou vestir pra mostrar pra vocês, tá? Olha só gente, eu uso ou com o branco ou com o preto, tá? Coloquei o branco aqui pra vocês verem. Olha só. Que lindo, né? Muito lindo. Eu amo esse vestido, mas eu não uso ele direto. Não uso porque eu não gosto de roupa que marca muito o corpo, né? O corpo da gente tem que ficar, eu acho que a roupa tem que ficar um pouquinho mais folgadinha. Talvez se eu emagrecer mais um pouquinho, aí sim ele vai ficar bem legal. Mas eu amo. O que vocês acharam do look 1? Agora eu vou provar mais um lookzinho, tá? Já volto vestida pra vocês. Gente, esse lookzinho, ó, simplesinho. Uma camisetinha preta com essa saia que vocês já me viram, né? Em alguns vlogs por aí com essa saia que eu amo. Com um saltinho preto. Olha só. Esse escarpãozinho preto. Uma roupinha bem simples pra ir num culto de terça, quarta, feira, tá? Bem simplesinho. Mas que eu amo. Eu amo, gente. Eu gosto de looks bem simples assim. Eu amo esse tipo de look. O que vocês acharam? Aí, se tiver frio, normalmente eu jogo um blazer por cima, tá? E meia calça. Hoje eu não tô de meia calça. Mas normalmente a gente usa meia calça e um blazer por cima. Vou colocar o blazer pra mostrar. Olha só, pessoal. Coloquei aqui a parcas preta, que eu gosto. Ó. E veste super bem, né? Eu amo preto, gente. Então, eu sou meio suspeita pra falar de roupa preta, né? O que é que vocês acharam do look 2? Simples, porém muito confortável, né? Gosto bastante, ó. A saia não é vulgar, ó. Eu uso com meia por baixo, meia calça e a cinta também, tá? Então, gente, vamos pro terceiro lookzinho. Ó, mais um lookzinho que eu gosto. É esse vestido. Ele é canelado, né? Ele vai até a canela, assim, ó. Ele tem esse rachinho desse lado e um rachinho do outro lado. Eu uso ele também, assim, com escarpão. E uso com um terninho. Esse daqui é um terninho mesmo, tá? É um terninho. E ele é assim, ó. Tá vendo? Aí, eu sempre gosto de usar com algo por cima, tá, gente? Aí, ele tem essas pedrinhas. Ó. Bem bonitinho. Eu gosto dele. Bem bonitinho. Ó, atrás. Deu pra ver? É que eu tô num espaço aqui muito pequeno pra mostrar pra vocês. Mas é isso, gente. Gente, esse vestido é o meu preferido. Juro, gente. Eu amo preto, né? Já falei pra vocês. Eu amo. Esse vestido foi uma amiga minha, uma costureira, Simone, que fez pra mim. Eu amo esse vestido, gente. Ele é do comprimento que eu gosto. Ele é folgadinho. Ela fez super, super, super na medida pra mim. Deixa eu tentar virar aqui pra me mostrar pra vocês. Eu amo esse vestido, gente. Amo. Esse vestido eu usaria ele tranquilo. Aliás, eu já usei várias vezes na Santa Ceia, né? Eu amo esse vestido, gente. E sempre com esse saltinho preto meu, que eu amo. Preciso até trocar, porque daqui a pouco ele já tá falando e andando sozinho por aí. Aí, eu uso com os casacos, com os blazer. Eu vou colocar aqui pra me mostrar pra vocês, tá? Gente, que lindo com amarelo. Com lenço amarelo. Lindo, né? Preto com amarelo. Super que destaca, né? Maravilhoso. Agora, eu vou colocar o casaquinho pra vocês verem. Com o casaco vermelho também, como que destaca e fica bem bonito, né? Eu amo. Esses dias eu saí e eu usei ele. Eu usei essa roupa. E eu super amo, gente. Super, super. Aí, agora eu vou colocar um blazerzinho que eu tenho aqui, de uma outra cor, pra vocês verem. Olha só, pessoal. Esse casaquinho, ele é rosê. E eu super amo ele também. Eu comprei esses terninhos, esses casaquinhos pra mim, tudo lá no Brás. Que eu já tô precisando ir lá comprar uns vestidos de novo. E eu amo, gente. Eu amo. São roupas baratas, mas são roupas boas. O tecido dele é maravilhoso. Maravilhoso. Eu super amo. O marido colocou o espelho aqui numa posição que tá meio apertadinho pra me mostrar pra vocês, né? Gente, olha esse lookzinho. Eu amo, amo, amo. Essa blusinha linda, maravilhosa, foi a Pri que me deu. A Pri Mazei. E eu amo, gente. Amo essa blusa. Eu acho ela muito, muito, muito chique demais. Mas, nossa, quando ela me deu, eu nem acreditei que ela tinha me dado essa blusa. Porque eu tinha visto ela já usando no vídeo dela, né? Aí, quando ela me deu, eu não acreditei, gente. Porque é muito linda essa blusa, né? Aí, ó, eu coloco uma saia preta. E aqui, no caso, ó, eu coloquei uma botinha, porque a gente tá no inverno. Então, eu usaria assim, agora que nós estamos no inverno. Também poderia usar com o meu escarpão, né? Mas aqui eu coloquei a botinha pra me mostrar pra vocês, porque estamos no inverno, né? O que é que vocês acharam? Vou colocar com o meu escarpão e mostro pra vocês, tá? Ó, gente, que lindo! Olha! Com o escarpão e um pezinho maravilhoso, né, gente? Eu amei! Amei! Também tem uma saia que a Pri me deu também. Preta também, maravilhosa! Eu amo, gente, esse look aqui. Amo mesmo! Mais um lookzinho que eu amo! Amo mesmo! É essa blusinha minha, ciganinha. Ó, eu uso ela assim. Ela é pretinha. Uso com essa saia midi. Ó. Como eu falei pra vocês, meu sapatinho preto sempre prevalece em quase todos os meus looks, tá, gente? E eu estou mostrando pra vocês os looks que eu uso pra ir em todos os cultos, tá, gente? É, o dia que eu estou com vontade de colocar uma saia jeans, um tênis, eu também vou. O dia que eu quero colocar uma roupa mais social, eu também uso, né? E é assim. Eu amo, gente, esses lookzinhos assim. O que vocês acharam desse? Eu amo esse lookzinho, gente, de ciganinha, com essas manguinhas assim, ó. Amo! Inclusive, eu já vou deixar separado ele hoje, porque eu acho que eu vou usar ele hoje. Culto de sexta-feira. Amei! Próximo look mais despojado. Um lookzinho que eu uso também, gente. Pra ir no culto de jovens, culto de missão. Amo. Amo me vestir assim, gente, ó. Bem despojadão também. Sai a jeans mais longa atrás. Mais curta na frente, mas ela vem até o joelho, tá? Veste super bem. Camisetinha por baixo, ó. Camisetinha por baixo. Amo esses coletes. Eu tenho um mais curto também. E eu acho que veste super bem, gente. Dependendo do culto, vou assim também. Amo, ó. Coloco uma sandalinha mais nude, dependendo da blusinha que vai por baixo. E assim, eu vou. Se é qualquer coisa também, dá pra mudar. Eu sempre coloco também um tênis aqui, viu? Às vezes eu uso com um tênis essa saia. Que fica muito bom. Fica muito bonito também. Eu amo. Olha só. Amei! O que vocês acharam desse? Gente, esse lookzinho aqui, eu vou mostrar pra vocês também. Por quê? Eu tô usando ele bastante aqui, agora na época do inverno, né? Ele é um vestido grosso. O tecido dele, ele é bem grosso. E ele esquenta bem também. Então, eu tô usando ele bastante no inverno. Eu tanto uso ele assim, com saltinho. Que nem eu coloquei esse aqui agora pra mostrar pra vocês. Quanto eu uso também, como eu uso também com bota, tá? Eu vou colocar a bota e o sobretudo pra me mostrar pra vocês como que fica, tá bom? Gente, um dos lookzinhos de inverno que eu tô mostrando aqui pra vocês, que eu tô usando muito agora no frio. Ó. Sobretudo, o mesmo vestido, bota, aí eu coloco uma meia calça preta, tá? Fica bem quentinho, gente. E bem confortável. E o principal, gente, bem quentinho, né? Você fica aquecida. Olha só que lindo. Tenho também um... Tem um outro desse daqui também, gente, ó. Que ele é marrom. E também fica bem bonito, tá? Vocês gostaram? Tem mais um vestido ali pra me provar. E aí eu encerro, tá? E o último look de hoje, gente, é esse vestido com estampas amarelas. Flores, né, ó. Ele é bem bonito. Eu gosto muito dele. Ele também foi uma amiga minha, uma pastora que me deu. Pastora Aline. Beijo, pastora Aline. Ela me deu esse vestido, gente, já tem uns três anos atrás. E olha só. Ele tem esses babadinhos aqui, né? E eu amo ele, gente. Amo, amo, amo. Aí eu uso sempre também com um casaco, tá? Amo esse vestido. Acho que ele fica muito bonito no corpo. É um dos meus favoritos, né? Mas é um que está um pouco guardado também, até eu perder mais uns quilinhos, né? Pra mim usar ele mais confortável no corpo também, né? Mas eu amo. E aí? O que vocês acharam? Espero que vocês tenham gostado dessa prova de looks aqui comigo. Amores, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Gente, essas são umas das roupas que eu uso pra ir pro culto, tá? Se vocês quiserem, eu faço a segunda parte, provando pra vocês um pouquinho mais das roupas que eu tenho aqui. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado e se inspirado também. Uma dica muito legal que eu quero deixar aqui pra vocês são as peças únicas, que são os vestidos. Que eles são muito mais fáceis, né? De pegar e vestir e ir pro culto. É uma peça muito rápida pra você se decidir, né? Eu sou suspeita pra falar porque eu amo essas peças únicas, que são os vestidos e o casaquinho por cima. Eu não abro mão de ter o meu casaco por cima, gente. Já é costume meu mesmo, tá? Raramente eu fico sem casaco, tá? Mas é isso, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu fiz com todo o meu coração pra vocês. Se vocês gostaram e não forem inscritos, se inscrevam no canal, deixe seu like, comenta, compartilha. Ative o sininho pra não perder mais nenhum vídeo que eu postar por aqui. Tá bom, gente linda? E até os próximos vídeos, se Deus quiser. Fiquem com Deus. Um beijo no coração de todos vocês. Lindona, tá aí um pouquinho dos meus looks, tá? Comenta aí o que você achou dos looks, tá bom? Fiquem com Deus, gente. Beijo. Fiquem com Deus.